No próximo domingo vai acontecer um evento importante da Igreja Católica na Diocese de Foz do Iguaçu A 16ª Romaria Diocesana, programação pra você A Romaria aqui em Foz do Iguaçu começará às 7h30 da manhã na Praça do Mitre Onde os fiéis vão fazer uma caminhada até a Vila A na Catedral Lá, 9h30 da manhã, tem a Missa da Unidade Então toda a Diocese reunida Ao meio-dia tem o Terço dos Homens À 1h30 da tarde o Terço das Mulheres 3h da tarde no domingo tem a Missa da Saúde E depois das 4h30 às 5h30 da tarde tem a Adoração ao Santíssimo Sacramento Dom Sérgio esteve aqui essa semana, conversou conosco Fez um convite muito especial a todos os fiéis Pra participar desse momento importante da vida da Diocese de Foz do Iguaçu Convite feito!